Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Vamos jogar aqui que agora o bagulho vai ficar louco. E aí meus queridos? Alô? Vamos fazer um rush B aí, padrão? Vamos, vamos. Você está meio triste? Estava assistindo a live da Marília Mendonça? Não, não. Ah, tá. Vou colocar aí embaixo para o agar no seu. Ah, que legal. Quer uma feia? Ah. Mano, só veio skin azul. Começando a ficar bem triste. Travou porque é faca. Trav... E aí? E aí? E aí? Papito! Tururururu, 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 minimal e... Minimal e... Mil reais. Turururu. Na última caixinha vem o quê? Vem faquinha. Na última caixinha vem o quê? Ui, vem faquinha. Papito. E é de vocês, mano. É de vocês essa faca. Não, vou pegar uma mais da hora para vocês. Uma do mesmo valor, mas eu vou sortear uma mais da hora para gerar mais gente no sorteio. Mano, vou sortear para vocês essa faca aqui. Vocês querem? É o mesmo preço dessa. Essa aqui é mais cara, na verdade. Como eu ganhei aquela, eu vou sortear essa para vocês. Essa aqui é muito mais louca, né? Vai tomar... Vou lançar o sorteio para vocês, então, hein? Vou postar no... No Instagram. Para participar do sorteio vai ser só seguir o meu perfil e o perfil... Na verdade, é só seguir o perfil da Kings of Profits. Vai ser a única regra para participar desse sorteio. Seguir o perfil da Kings of Profits no Twitter e no Instagram. Já era. Essa é a regra do sorteio. Com duração de sete dias. Este vídeo está sendo patrocinado por csgo.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Aqui você consegue depositar suas skins e trocá-las por saldo no site. Ou até mesmo colocar saldo por cartão de crédito, boleto e Bitcoin. E é muito fácil. É só você clicar nesse botãozinho verde aqui do lado esquerdo. Utilizar o meu novo cupom promocional SALU75. Ele vai te dar 25% de bônus no seu depósito. E clique em Adicionar Fundos à Conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou Bitcoin. Caso você queira depositar por boleto, é só clicar em Via G2AP e selecionar o boleto. Utilizando os meus cupons no csgo.net, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de abril é de simplesmente uma carambite lori de R$2.600. E o melhor, quanto mais cupons você usar, maior é a sua chance de ganhar. Os cupons estão na descrição. Depois que você utilizar o cupom, é só você bater uma print de tela cheia, mostrando seu nome e o ID, e mandar no formulário que tá na descrição. Dá pézinha aqui, Rick. Dá pézinha, dá pézinha rápido. Dá a bomba pra não dar. Tem um cara aqui, fica vendo. Pé da p***. Tinha mesmo. Vai, cai, cai, cai. Vou te empurrar até você cair. Boa. Aí sim, clã, dá pra não ganhar esse game. Simbora. B, B, é B, é B, é B, é B, é B. Tem um menos 55. É B de novo. É B de novo, buchado. Vou avançar fundo aqui. Pode avançar no fundo aqui, ô, Rojo. Então para de correr, não é de mim, cara. Deixa eu entrar no fundo aí. Tem um costas aqui. Depois, depois. Boa. Boa. Tem um B também, tem um B também. GG, clã. É nóis, valeu, valeu. E aí, Salve? Tranquilão? E aí, Salve? Cheve, eu abri. Nos últimos três dias eu ganhei três facas. Aqui no CSGO, você pode botar fé? Aham. Dois milhas só, tu passou pra tu, bebê. Mano, tu abriu uma luva vício, Chevezão. Para quem não sabe, o Cheve abriu uma luva vícios na Valve, mano. A luva vale 7 mil reais só. Mano, esses caras não marcam nada na A, velho. Então a gente entra A direitinho. Os caras estão aqui marcando. Boa, Tri. Boa, Tri. Bora, Saulinho. Bora. Entrei baixo, hein? Vamos cair em cima aqui. Bombe. Vamos atrás do bombe. Bombe no popdog. Boa, Tri. Não liguei, né? Tem um fundo. Fundo, Carol, amor. Verde. Deu um tiro nele. Amor. Eu sei. Menos 72. Menos 72, Tri. Vou entrar, Cheve. Entrei. Demorou. Vou contornar ele. Linda. Ah, joga sozinho, mano. Vem, Carol. Liga, liga, liga. Dá pezinho, Lili. Dá pezinho aqui, Ju. Ah, eu tava na merda. Ai, tem que o ato. Ô, Juninho, você bota a fé que eu queria um time de CS, mano. Tipo, comprei a line, tá ligado? Bota a fé, eu compro. Eu tô seguindo lá o seu time lá, moço. Aí sim, né? Os meninos... Os meninos dão bala, viu, mano? Quer outra? Nossa, tá CT de 12, mano. Menos 50. Entrou, May. Entrou, May. Entrou tudo, May. Bombeiro? Bombeiro, é. Ah, já tem uma liga. Liga a ser... Passou, Tri. Passou, vai. Queimou. Boa salva. No eco, não é isso aí. Dois de fundo. Morri. Cascara, escala e doce. Vamos lá, esquerda. Bora. Mais um, mais um. Boa. Boa. É isso. Tiramos duas armas, tá? Pode. Entrando vazio, toda hora também. E liga. Liga de alto. Liga de alto. Peguei dois fundos. Entrou bombeiro, bombeiro. Entrou? Aham. Peguei. Boa. Armei, bombeiro. Sem saída, eu acho. Tem P90 ali. Eu só tô morrendo. Meio limpo. C4 é dele. Fundo, fundo, fundo. Bota a mira, bota a mira, Tri. Abre aí. Boa, salva. Bomba, bombeiro, morto. Armei. Bombeiro, não. Geladeira, geladeira, morto. Boa, boa. Bora, meu. É isso, meu. Gigi. Aí, caralho. Ganhei uma caixinha nova, hein? Se engane, eu já vou... Aí, Junior, vou abrir, hein? Vou abrir a caixinha. Esse BFA que é guai, gente. Abrir. Calma, calma. Faz a live no Discord ali. Calma, calma, calma. Ih, já abri. Já cliquei, caralho. Não, então eu vou abrir mais uma. Vou comprar, tô em live, tô em live. Vou comprar mais uma só pra abrir. Entra aí. Ó, vou abrir, hein? Vou abrir, hein? Vai, vai. E eu tô gravando pro YouTube aí, ó. Bora. Eita, bora. Nossa! Mano, nem ferrando. Nem ferrando. Meu Deus do céu. Quica, caralho. Quica, calma. Calma, não abra o entra. Quica, caralho. Pode ir no seu comando, Chebby. Vai, no seu comando. Faz a contagem. O chat vai mandar o rap igual do rap salve. Abre, 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 abre. Foi. Ai, meu Deus do céu. Abre, abre, abre. Ai, 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 ai. Eu tô gravando a cara. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Que desgrama. Meu Deus do céu. Bora, bora, bora. Puxa, ruxa, bora. Bombe. Toyota. Que isso, galera? Toyota. Ruxa onde? Ruxa onde? Eu boto só na potinha ali, hein? Deixa embora, então. Estoura. Na hora que o primeiro abrir aqui, entra uma de boi, hein? Entra cada um. Deixa, deixa... Não, não. Abre a porteira, não para mais. Abre a porteira do boi, lá vai o boi número 1. Eita, bora, 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 bora. Vai, bora, bora, bora. Bora. Descasse, não tem como. Estourada. É só plano. Boa. Descasse, não tem como. Calgode. Lá limpei, vai. São milba, porra. Boa, cara. Nossa. Descasse, não tem como. Que? Aí, ó. Compete aqui, hein? Eu não acredito. Quê? Tem a, tem a, tem a, tem a. Porta azul. Levei um A. Tem um nas costas aqui ainda. Pegou empilha. Tem garagem. É garagem. Estou com 5. Mais um garagem. Boa, Saulo. O último está garagem, não? Estavam amando, mano. É garagem, garagem. Tirei a cara. Não está mais, não está mais. Não está mais, porra. Está miado, está miado. Ah, empinei tudo que eu tinha direito. Boa, 3. Eu fuso. Ae, caralho. Com 1 de vida. O que round foi esse? Ele estava com 1, foi isso. 3 está com 1 de vida. Soltar assim, um puni morreu. Nossa, 0.1 segundos. Está avançando o toque, xadrez. Xiu, xiu, xiu. Nossa. Mas agora é que está brigando. É o último. Bora virar. Não dá mais. Agora é só empate. Ruxa meio, ruxa meio. Ae, Júnior, Júnior, Júnior. Boa. 2 meios, mais 2 meios, 1 miado. Vai tomar no f*** de chão. Obrigado aí, Tchewizão. Valeu, Tchewizão. Valeu, Carol. Valeu, Júnior. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Falou. Boa noite aí, galera. Valeu, fala. Valeu, bebê. E aí 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 E aí